Olá pessoal, bem-vindos a nosso vídeo. Hoje trago aqui um projeto onde vocês apenas têm de investir a riscar 28 dólares. Tem aqui dois vídeos. Vocês podem ver como é que funciona. Podem também traduzir aqui tudo para português. É aqui como se escrever. O registro vai ficar aí na descrição. Tem aqui também como é que nós ligamos aqui a Metamask. E é preciso pagar em BUSD os 28 dólares apenas. Ok? Então vou fazer aqui o registro. Basta clicar no link da descrição. Vocês vão fazer Next. Aqui colocam o meu nome. Next. Password. Confirmar a password. E aceitar as condições. E Next. Pronto. Agora aqui vou pagar 28 dólares. Apenas. Clicar 28. Ele vai abrir então a Metamask. Mas aqui na Metamask se eu tenho BNB eu posso transformar através aqui do swap. Vejam lá. Swap. E vou procurar aqui o token, a moeda BUSD. 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 Aqui está. Estão a ver? Então aqui vou trocar para cima. Pronto. Aqui vou dizer que quero 28. 28. 28 dólares em BNB. Espera. Deve ser ao contrário. portanto 28. Desculpe. Aqui. Vou apagar isto. E aqui. Pronto. Portanto, aqui nós podemos trocar pode ser um valor superior. Por exemplo. Vocês não vão perder nada. então cliquem aqui em swap. Vejam lá. Selecionam então embaixo o BUSD. Está aqui. Em cima vão colocar então 0.1 dá 21. 0.13 dá 25. Então vou pôr 0.13 dá 27. Então 27. Dei a 28 dólares. Já vai dar. Então clique aqui em revisar a troca. Clique em swap. Ele faz o processamento. Então 0.13 já dá então para trocar por BUSD. Pronto. Está concluído. Então estão a ver 28. Direitinho. Ok. Fechar. Pronto. Já tem aqui. E agora aqui atrás faço pagar agora. Estão a ver. Pagar agora. Ele vai se ligar à Metamask. A ver. Se não der fazemos um refresh. Clicamos pagar. Agora sim. Estão a ver. Ele está-se a ligar aqui. E automaticamente ele vai buscar os 28. Pagar. Clicamos em pagar. Depois podem ver como é que é. Isto é um crowdfunding. Ok. Isto é um negócio do povo. como podem ver já o seu registro foi feito com sucesso. Agora clique aqui em login. Aqui o username já está. Cripo maníaco. Portanto vocês quando fizerem o vosso registro vamos lá ver aqui. Se enganei. aqui está. Pronto. Já estou aqui na minha conta. Então vocês apenas têm de fazer um depósito de 28 dólares. E não precisam de mais nada. E também é requerido apenas duas pessoas. Ok. Fazer o vosso login. Ok. Pagar os 28 dólares e convidar apenas dois amigos. Mais nada. não precisam de estar a fazer então mais depósitos aqui. Então o vosso risco é 28 dólares. Ok. Já fiz. Então depois vocês vão aqui vão ver aqui então como é que funciona aqui o este programa. Ok. Está aqui a introdução. Está aqui a overview. Basta clicar no botão direito e vocês vão traduzir tudo para português. Estão a ver? 28 dólares meus amigos. Então depois vocês podem ver tudo isto. Tem aqui também em em espanhol. Vamos lá ver em espanhol se os vídeos ficam em espanhol. É. É tudo em tudo em inglês. Pronto. Eu não eu vou deixar este vídeo para vocês. E vocês depois podem tomar a decisão se querem arriscar ou não 28 dólares. Ok pessoal. Não se esqueçam de deixar o like subscrever o canal e fui. me porque eu e eu